Informa, oferecimento, medical health, assistência médica, o cuidado que você e sua família merecem. Ribeirão Pires viveu um domingo diferente. Centenas de pessoas acordaram mais cedo para participar e acompanhar de perto a quinta etapa do segundo circuito popular de corrida de rua do Grande ABC. Os competidores percorreram as distâncias de 5 e 10 quilômetros pelas ruas da cidade, em trajeto novo que teve largada e chegada ao lado do passo municipal. Dezenas de torcedores acompanharam a prova, mostrando como o evento caiu nas graças do público. Entre os homens, a vitória foi de Fernando Ananias da Silva. O atleta de Ribeirão Pires completou os 10 quilômetros em 33 minutos e 17 segundos. Para ele, o que valeu foi estar no pódio. O tempo, o húmedo, muito seco, prejudica muita gente, né? Tem um desgaste grande, né? Então, assim, raramente tem que estar muito bem para correr para o tempo. Mas o importante é estar no pódio. O tempo vai dar condições para o atleta. Mas só em estar no pódio não importa o tempo. Estou feliz, né? Porque consegui superar todo mundo ali junto e superar o primeiro colocado também. Graças a Deus, estou feliz. Entre as mulheres, Rosirene Ferreiras dos Santos segue invicta no circuito popular de corrida de rua. Em Ribeirão Pires, ela venceu a quinta etapa seguida, somando mais de 220 pontos para o ranking geral da competição. A atleta da equipe Gravitação correu os 10 quilômetros em 39 minutos e 22 segundos, derrotando por pouco mais de 10 segundos sua principal adversária no circuito, Joyce Pereira dos Santos. Para a campeã, a disputa é sadia. Ficou até uma disputa boa, saudável, como você falou. Ela é um pouco mais jovem que eu e muito, né? E eu estou na vantagem, né? Mas acho que em qualquer momento ela pode vencer também, porque ela está bem, está correndo bem, né? Aí vamos ver se eu consigo fechar o circuito com chave de ouro. O circuito faz parte do calendário de eventos do Estado de São Paulo e conta sempre com presença de autoridades. Tem promoção do diário e apoio do governo do Estado por meio da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude. A organização é da Federação Paulista. Legenda Adriana Zanotto